O Fala Cairão continua aqui no Fórum das Cooperativas Agropecuárias aqui em São Paulo, no Hotel Maxu de Plata. Aqui do meu lado, dois gigantes aqui da grande Toledo. A Toledo é uma referência quando a gente fala em precisão, em pesagem, enfim, em registro dentro do agronegócio. Por que vocês estão participando aqui desse evento? Fiquem à vontade aqui. Fala alto para o público ouvir. Perfeito, Carlos. Isso aí. A Toledo retornou participar desse evento em função da importância do agronegócio. O agronegócio deve ser um negócio livre, de deputada, e o agronegócio tem sido um ponto de vista. E aí, doutor Sérgio, o que você pode acrescentar aí a essa fantasia? O agronegócio representa realmente algo bastante importante da Toledo, e a Toledo, também, como uma... E aí, no packingamento, do vida já não tem um espaço que a gente tem um trabalho esp oratório infelizmente. Alquласmente, o grande problema. É, o não permitido ser um processo em guardar e se acertar. No meio, por que antes, um sistema de saúde distributivo, mas estar no meio, tipo, um sistema de máquina de demande. Os começam a se multiplicar em tomatragem. ou seja, ela cai tudo é isso ai, eu já vi uma balança num grande confinamento em Goiás, inclusive me pesei lá viu, ó, muito obrigado a balança é boa viu, a balança é boa o Fala Carlão com essa fiadinha aqui, mas é verdade eu pesei 160 kg lá na balança do confinamento do Kikus Ranch em Goiás vai ficando por aqui